0, 0, 0, 0, 0 Nation, de Taco, Trai, Dumau, Lato e Coldzera Contra FNT Sports de Zion ECF, tem o RCF e o ECF Goose, Kiwi e do FPS, velho, tá valendo Esse dia foi da hora E aí que tá, tem outra, né Essa partida aqui Vem pra felicidade da galera da X-Dome Arena Só pra deixar claro, tem algum jogo do round 4 rolando? Não tem, round 4 é full amanhã, né Então pra amanhã o campeonato vai começar do round 6, galera Do round 6, só que amanhã vai começar do round 4 Então a gente tem as partidas remanescentes aí do round 3 Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite LTV.store Abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito Fluxo foi W.A., correto? Vamos dizer que tá 14x0 Olha o FNT Sports aí, hein Olha o FNT Sports Olha o FNT Sports Olha aí Olho no FNT, mano O que que é FNT? Fanta? Fluxo ainda não declarou o W.O. lá E o Corinthians virou Tipo uns caras dessas Zezé Cash Cup que sempre ganha Tipo Gaming Gladiator, tá ligado? Não que também seja ruim Deve ser uns caras que jogam bem Mas tipo assim A cena do NA do jeito que tá Tipo, a gente nunca nem tinha ouvido dizer desses caras, né É meio complicado Salve Marcola Nove meses Nasceu O nome dela é Carla E salve Luluzinha fofinha Olha aí Salve Lulú Lembra dessa música, síndico? Ô, pega ela Lulú Lembra dessa? Time de lacrero, então, né Botaram cinco cancelador, mano No mesmo time Pra jogar CS, velho Tá aí, velho Lembra do P.O. Box? Papo de jacaré Nananananananananana É essa? É Eu teria dois ou três? No três Vai pegar o bar do júri Bar do júri contra a Luluz Grande, então é só amanhã, velho Vamos ver, né, velho Amanhã é alô MTV Vamos botar essa porra pra funcionar Pessoal da MTV Vergonha na cara Vamos conversar de novo E bota essa porra pra funcionar direito Pra gente cantar certo Essa porra Respeito Respeito 0, 0, 0, 5, 1 FNT Don Taco é da hora, velho Tipo, o rolê meio, meio, meio Breaking Bad, né Tem o Don Eladio e tem o Don Taco Don Eladio Tiene que respeitar a Don Taco, mano Ah E ali em cima é o time do Donation, né, velho Caramba, mano Ô Cá entre nós, mano Eu tenho certeza que, velho O gringo Agora eu falo uma coisa O FNT não é leiteiro, não, hein Eles tão botando pressão Eles tão entrando no bomb Trocação de frags intensa Do FPS tá morto 6x2 Agora bateu errado, síndico Agora bateu errado Puta que pariu Agora bateu errado, velho Mano O BT tá classificado pro dia 2 O time 1 não tá, velho Nada contra o BT, mano Mas isso aí é uma sacanagem, mano Na moral Isso é requintes de crueldade, mano Na moral Isso não se faz, velho Mexeram com Mexeram com a Carface Ah, eu já vi duas vezes Carface já, velho Salve Soul Brothers Tamo junto, meu rei Mano Mano, eu vou falar uma parada, velho Vamos falar que eu tô passando pano Vamos falar que eu tô inventando história Isso e aquilo Eu juro pra vocês, galera Eu não tô de sacanagem Se o Team 1 volta pro Brasil E fica jogando todos os campos do Brasil Eles iam tá nas cabeças, velho Se eles iam ganhar todos Eu não sei, tá ligado? Mas eles iam tá nas cabeças, velho Disputando as vagas Ia, mano Como assim? Vocês tão de sacanagem, mano Vocês tão levando pra outro nível, velho O Team 1, se tivesse morando no Brasil Taria nas cabeças Com certeza, velho Eu não sei se ia ganhar sempre, tá ligado? Se ia ser unanimidade Os caras eliminaram o God Sands lá e tal Aí, mano Aí o Team 1 virou a melhor coisa do mundo É sempre assim, velho E acabou, hein? O plano Beleza E olha o FNT, hein? Na parada eu vou falar, velho Não sei se a Karine ainda tá aí Sabe, bandido Karine, minha querida Pergunta pro KNG O que ele fez com o meu boizinho TRK, velho Porque eu saí do Team 1 E eu entreguei o TRK Com os caras do SK doido pra contratar ele E ele ficou E eu mandando ele sair Eu falando TRK, eu te amo, rei Mas pode ir embora Você é você Você é muito rei Eu te amo Mas pode ir embora É pro seu bem Acabou que ele não foi E segue Depois foi pro MIBR Depois conseguiram fechar E tal O que que o KNG fez com o TRK, velho? Mano, tinha o papo Na época que a gente Que a gente foi pra UESG Lá os caralho Que a gente ganhou lá Contra o Claudinai Teve os resultados bons Mano, os caras Era unanimidade do chat TRK o melhor jogador do Brasil Ele é ruim agora Mas tipo assim, mano Eu não tô conseguindo digerir, tá ligado? Um time que tem TRK Malbs Pesadão, pesadão Ela tira muito, mano Não é possível um negócio desse, velho Tem mais algum jogo rolando ainda, síndico? Ou aqui é pra fechar tudo? Tá no round 4 Isso foi no round 3 Agora ele tá no Ele vai pro round 4 Mano Reliver Ué, buz Tá dormindo, buz? Salve XBK Tamo junto Hummm River Plate 16, Spray de Ostra 1, tá classificado para amanhã, hein? 16 a 0 no Pocomidia. O problema é você ser Pocomidia e também pegar bala, né? Problema. Sete meses, Tigrão, PJ. Salve, obrigado senhor, amém, tamo junto aí. Hum, tem outro jogo aqui, ó. Opa! Loló na mente 14, Estelho Natalio 0. Opa! Olha o Loló na mente aí, velho. Acabou, 16 a 0 pro Loló na mente. O MR do SA é maravilhoso, né, velho? No NA é só não sei o que esportes, não sei o que gaming, né? No Brasil você toma o Esqueça Tudo. Shakhtar do Slack, Maréa Turbo, né? Caramba, o Brasil é maravilhoso. E tá aí na câmera mais, tudo nas mãos aí do Zion. Cadê o Zion? Tá morto. Acabou! Opa! Tem mais um jogo. Opa! Manda pra gente. Tchau, gente! Obrigado.